Este é o Chester Perdigão. Ele tem o tamanho ideal para sua ceia. O Chester é tempo, macio, muito saboroso. O Chester também é o preferido dele. O Chester é suculento. Tem 70% de peito e coxas. Coloque o Chester em sua mesa. Aí, você convida também ele, que é muito amigo. Chester Perdigão. A nova tradição do Natal. A nova tradição do Natal.